Música Salve salve pessoal do Youtube, estamos chegando com mais um vídeo para vocês Nesse vídeo pessoal, estou trazendo aqui mais uma partida, um CW Jogando dessa vez contra o clã Click pessoal Estava jogando no mapa Bridges, segundo as regras Open 2.0 Pessoal, estava na sala o ProPlay, o Neolite, o Cold e o Bolt Lá no time da Click, lá estava o SR Verba, o Very Heart, o Nice, o Guilherme 22002 e o Magé Pessoal, essa partida aqui foi animal, foi bem acirada, round a round Foi até o finalzinho desse jeito, muito boa partida, assim é divertido jogar Eu espero que vocês curtam de coração essa partida Já vai deixando aquele like para estar ajudando a fortalecer o canal Se puder compartilhar melhor ainda E não esquece que lá no final da partida tem o salve de hoje Belezinha pessoal, até o próximo vídeo, valeu! E aí, o Graça, a varanda, tudo aí O Graça, a varanda, tudo aí O B, cadê aí? Tá na árvore, tá na árvore, tá na árvore, tá Não, matou Deu no bomba Calma Ah, subiu aqui, mano Eu dei full hit nele Ó, 90 já assiste Aí, ele já deu no bomba Pega a bomba Já peguei Tá na árvore, tá na árvore Eu não, morreu três vezes Como? Defendo os locais da instalação da bomba Não ligo não, falou eu não O que importa é o que você faz É vitória É vitória, é vitória Que que adianta você ficar 50 barra 1 e perder o SEF De moral? Quando você pregou a jogar de México, já fez o loco Se reclamar de free kill, deixo sem vida Dois de novo? Passa Dois, dois, dois É padrão, né, mano? Desgraça Não, tomei um HS de novo, mas tá aqui Pô da hatch Deixa eu ver, tem uma fumaça ali Não, caralho Tá no bomba da hatch Vai que é da hatch O médico morreu De nada, tal Deu full hit nele Taquei uma granada nele, mas atirei Ai, ruchou o buraco, ruchou o buraco Full hit Saiu o buraco, tem mais Engenheiro no fundo aqui também Cagadinho já Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada A Scareli, é, eu to jogando o melhor de Scareli A Tamei Scareli tem mais de 10k de kill, né E a outra lá eu tenho 50k Quando vier esse sistema de leilão, vou vender a Citar E comprar a Scareli, vai com dinheiro pra vender Vou vender a Scareli, XM8, M14, CR É, porra, todo Eu vou vender a Scareli XM8, vou vender Type, dentro de suas porra Não vale mais? Não, eu vou vender a Type e comprar a 16 E a Type vai comprar a Usas A única arma que eu não vou vender dessa conta vai ser a CR Caramba, que sacerdote Tá lá no fundo Tá lá no fundo lá Foda resse Calma aí, eu vou esmocar Vamos melhorar essa linha Calma aí, Snipe mirando quem sai do rio Contém no verde Tá aí, coach Snipe Coloca um dedo aí Coloca um dedo aí Esse verbo joga muito, mano O engenheiro passou buraco Tá mirado aqui no meu corpo Ah, isso é lixeira, mano Caramba, é hit aqui, mano? Foda nenhuma, mano Tem vez que é Segura só um pouquinho Início da rodada Tá arrumado duas faquinhas, né? É, duas porradas Tem que dar uma Não Tá porra aí O botão direito dela é o primeiro botão da faca padrão É, né? Pegou mesmo É um, vai ser um, vai ser um Ixi, o Grand Air me deu full hit Agora que eu fui dois O cara me matou sem face Calando o carro lá, ixi Tá Jogando smoke Tem 3 caixa Tem 3 caixas O sniper 3 caixas Foda Répydé Foda Répydé Foda Répydé Tem que ter uma bomba Hii Tá bom, tá, porra Vai até gravar esse CS, Talby Que isso Descemos locais de instalação da bomba Eita, vai até gravar esse CS, né? Eu sempre tô gravando Pode considerar isso Ah Caramba, se terminar sem você Você compra no seu canal ou no canal do clã, Dalby? Eu posto no meu... No canal dele Meu HD tá cheio, cara Coloca um dedo aqui, coloca um dedo ali Coloca um dedo ali Quem posta no canal do clã é o Bob Boots, coloca um dedo aí Porra, mano Boots, um dedo Mas não sei Meu deus, o deck, essa clã, ela travou E ruxar, vai tomar Ah, ruxou lixeira Voltou já, já voltou, tá dentro do plant já Ai Filha da puta, mano Mano, o senhor verba joga nice, velho Pode dar, freaky ou tem pena não, parceiro Tem pena do freaky ou não Tá na árvore, tá mirando o sniper Aí Moria atrás da parede Ai meu deus Sabia, mano Eles tão na árvore, ó Já tá na casa, já tá na casa Rodada perdida O inimigo eliminou o 9x Ué, eu dou um barra 4 Pode dar ré, mano, em mim, bolte Tem pena não Mas eu não tenho não, mano Eu só pode ficar xingando o outro que doé, não Uma goleganha Mesmo se você não gostar Eu vou ficar dando ré Ai, que delícia O foda é o cara fazer, deixar o maluco com o barra 10 e zoar o cara com o barra 10, aí é fora Ah, agora eu Como faz isso? Ó, apai de choro, corpo Não sei Caralho Peguei nas costas Ah, dentro do plant, dentro do plant, dentro do plant médico, dentro do plant Boa Só tem um 10 aqui já boladão Pô a arma dele ali Pô a arma dele ali Pô a arma dele ali Pra mim o coach tava atirando tudo na parede Prepare a bomba Sério? Início da rodada, bomba adquirida Quase peguei a bomba, mania de engenheiro Caralho, a missão do celular aqui, esqueci Esperar um pouquinho pra me adiantar Calma aí pro Calma aí Ah mano, eu fui no médico agora Agora ele não tá vindo Aliás, esquerda ali tem médico, tô vendo aqui ó Tô vendo, tô vendo Ah, agora ele ficou ali né mano Vai, vai que ele vai querer ir Bota mais barulho aí na frente que ele vai rushar Caralho mano Ó, bombe, bombe, bombe Cozileiro dando bombe Boa Coz, não sei hein coach Tá a parte de fora da... É bom Negói de classe ó, morreu não chora não Ó, a próxima eu vou jogar de Spy Na Alabama Eu aviso logo patchou Deixa eu ver... A 12 ou 15? cerveja Não, Sp driving A 12 Não, não, não tem pra nada Puxar aqui, deu o hit lá Boa Ih, bichão Entragar por que? Bomba plantada Ah, tá tentando Onde? Você vira, me dá vira aqui Você tá de colete e o bolt Colete o archif Me dá vira aqui Deixa eu defusar, deixa eu ver Tá maluco Tá falando sério? Porra Você tem que ir no lobby então Deixa eu defusar Deixa eu defusar Caralho mano Perdemos a rodada A bomba foi desarmada É aquele de babaca lá, tá armando ali Que era fofão mano Eu achei que desequipei Início da rodada Bomba adquirida Tô mal no cu mano A gente quer ficar chorando Não, naquele nice lá eu já colo Ixi Batei Batei Olha só, ó Caralho, eu vou ter que Não, eu vou ter que tomar com o chefe Uhhh, tá entrando Melo que ficar a direita ali pra eu Nas costas, ó Ponte, ponte, ponte Boa Taba Vem pro plant, só vem pro plant, tenta dar res nele. Acho que ta rio, mano. Acho que ta rio, mano. Ta rio. Entrega. Bomba plantada. Ah, mano, errei. Equipe inimiga eliminada. Fé boa? Fé boa? Caralho, eu nem entrei de fuzileiro, que mentira. Ó, já mudei de classe pra médico já. Já mudei de classe. Eu entrei como médico, apareceu o fuzileiro. Eu sei se seu fuzileiro tá certo. Tá, tá, tá. Não jogue de fuzileiro não. Depois tá certo. Vai um fuzileiro na frente ou um antes, pra eu poder ir pro bomb. Ah, mano, snipe dentro da casa, mano. Médico dentro do plant. Boa, snipe dentro da casa. Em cima for hit. Ixi, caramba, perfurante. É, lá no fundo e tal, no buraco, mirado. Corte da bot. Ai, meu Deus. Eu não sei jogar do fuzileiro não. Eu mudei de classe. Ih, agora tá zerando, né? Quando volta, né? É, só quando você cai, só. Início da rodada. Ah, tá. O Neo com essa porra dessa arma é muito engraçado, mano. Ela fica... É dois, hein, galera. É dois, hein. Tá, tá bom, né? É de Dubai. Já recua, recua, but. Você é muito avançado. Tô querendo, mas tem passo pra caramba aqui, velho. Aí, foi hit. Dei foi hit não, mas tem hit. Aí, era pra levar os dois. Deu no bomb. Ai. Pira a lixeira, pira a lixeira. Cuidado aí, play. Paguei ainda. Pera aí, play que vai varar. Tá mirado no buraco. Calma. Tem dois, um sniper. E um fusileiro. Dá o trabalho. Eita, né? Tomei. Mas dá pra da raid aqui. Quais são vocês? Na hora que eu fui clicar. Cara, dá uma rajada, leva os dois. Me dá... Me dá a pé casa abaixo. Por favor. Vem comigo. Coloca o pai. Errei de novo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Se você ressar, tem dois mil... Fete. No. Não. Um hit na... Indo pra... Pro plant. Ah, eu caí, Botes. Uuuu. Volta aqui, Botes. Cai aí. Pode ser de um agora. Terando o bomber. Você vem... Pode ser de um agora, Botes. Derr, aqui. Pode ir. Tem como derrer, gente. Cê tá onde? Dentro? Tô no cantinho. Pede um aqui alguém, velho. Calma, mano. É, agora dá pra derrer. Você pode vir. Porra Vai dar raiz, vai dar um raiz aqui Da raiz em mim Da raiz em mim e do raiz nele Salve o médico pro primeiro Tem sniper lá no fim Bomba plantada São de costa Tobi São de sua costa Tem sniper lá na janela Ah maluco, era pra ter morrido Velho, muito tiro no cara Vou puxar engenheiro aqui Vem se dar uma ajuda Inicio da rodada Devia ter dado Puxar a pistola Que suave Caralho velho Não Não, ninguém clica Caramba Tá aqui no meu corpo Tem mais, tem outro aqui no meu corpo Não me trava Eles devem estar no fundo Tem pouquio mano, tem pouquio do cara aqui Porra Pouquio mano Ai Tava um azul Tava um azul Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Nem eu vou falar Tobi Desenca os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Tobi, vou puxar o médico de novo então Deu um triple kill, fiquei animado Tem um, tem um Tem um Tem um Passou De novo mano, caramba Tô clicando Tá lá Mantenha aí a cara não Dá pra ver nada mano Tá me dando lá no pano azul O cara veio pelo rio Tá avançando também É o pro Tem mais, tem mais pro lá Tá avançando pra costa Três caixas Ah mano Fudeu três caixas Tá aqui no nosso corpo É, tá na, tá no Celta Mirando três caixas Pegou a bomba aqui no Celta Tá indo fundo, tá indo pro fundo Plant Saiu pela esquerda É, é tua direita No fundo do plant Esquerda Esquerda, esquerda indo pelo Celta Esquerda indo pelo Celta Mirado, cravado no Celta Voltou pra dentro do plant Tem um corpo de telão Tem um corpo de telão Ih caralho Ih caralho Plantando 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 Ele tá, tá Ih cara, que que aconteceu? Eita Alguém caiu aí? Vencemos a rodada Ahn Boa Boa Conexão do servidor perdido Instalação da bomba Início da rodada Ainda bem que eu troquei pro médico hein mano Se não a gente acessa o médico Ixi mano, será que foi... Foi ban te conhecer? Não Nossa O que é isso? É ban e de raiva aqui Acho que é dois Acho que é dois Ban... O que é isso? Cê é ruim? Cê é ruim? Eu tô pra quem ficar é maco Bomba caiu Não Não Tô 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 Calma mano Calma Calma tem um cara da árvore Olha no resto do bomba Falei mano Eu falei quei do resto doadd aqui no fundo Não, ai se eu te desse um resto do2 보고 esta do mesmo jeito Sim, tudo bem E aí quando chega e sai o cara apareceu É por que eu estava com menos de tempo Casa Baixa é médico Cadê o bot ? Tá voltando 치� Calma aí, já tá, agora eu tenho que seguir aqui Oi, minha filha, dá beijo O médico tá dentro da casa Tá entrando aqui Segura o tempo aí O cachorro quer trepar na minha mão, caralho É o que? O cachorro quer trepar na sua mão? É, pô, tá no si Vi o médico ali, né Tá quase carregando, tá quase carregando Acho que você não viu não Caramba, pra mim ele que eu tava correndo de lado Dá pé aqui, por favor Bora que eu já te dou res qualquer coisa Obrigado, Pedro Mano, o 8x7, tá difícil não Aqui tem, Pedro Tem Bom, eles estão comendo ou não já? Não, tô indo lá Tenta levar ele daí Tenta levar ele daí logo Aqui não tem Bora rushar, bora rushar Ui, casa abaixo Casa alto Caralho, o cara tá lá na... Você virou as costas dele Casa, casa abaixo, casa abaixo Casinha mirando o bombe Eita, casa abaixo Eita, casa abaixo Eita, casa abaixo Vai dar res, casa abaixo É meio estranha, né Ali eu tava... Tava conseguindo telar a casa abaixo Ô, coach, tira o... O uniforme do boneco Fica só... Pelado Tem que ter preto aí do camuflo 15 segundos Só rushar, rushar na pistola Vai na pistola Vai na pistola Vai na pistola Você tá de siga Vai, 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 vai Na hora que eu ia clicar, corre Oito a outro, calma gente Vamos jogar É, vamos lá, vamos ganhar Início da rodada Bomba adquirida Tem avançado aí, eu acho Tem lá na árvore Vai jogar a granada Jogou Foda a rede agora Pode Tá escorregando lá Puh Dando rush Caralho, sabia que ele tava vendo aqui Se vier, tá normal não Mano, aqui deu um golpe Aí, só tem um fuzileiro Só tem um fuzileiro Calma, joga os três juntos Os três juntos Isso, o coach abre o pixel E seis juntos Já coletei Já tá cheio Calma, calma Não separa, não separa Cole, já abre casa Olha lá, qualquer coisa Tá lá no fundo Tá lá no fraco Planta, planta Um vai na lixeira Ah, deixa Um Bomba plantada Vai na Tá lá, tá lá Eitado Eu não consegui ganhar esse cara, mano Não, tipo assim Você viu que ele tava mirado no Porque tipo, quando eu olhei ali Ele tava mirado no buraco, tá ligado Aí aconteceu o show de virou Tô indo, tô indo, tô indo Calma, tava atrás Não, dessa vez nem vi ele Tá leitando lá no fundo Ixi, pra mim já tava longe Vou dar reis Vou dar reis, vou dar reis Calma Granada Boa Vou dar reis Tá na 1, hein Que rei so Ele é muito macho Esse cara, velho Árvore Tá dentro do plant, mano Tem rio, dois rios, dois dentro do plant, três dentro do plant, três dentro do plant, um foi a árvore e dois dentro do plant. Dois dentro do plant, dois dentro do plant. Ah, tá muito miado esse fuzileiro, vai tomar no cu pra lá. Aí, caiu em casa abaixo. Tá aí, Neo. Dentro do plant e casa abaixo. Tá cravado aí, Neo. Tá cravado aí, Neo. Aí, ele ali, ó. A mãozinha dele, acerta a mãozinha, acerta a mãozinha. Não, deixa eu acertar esse fuzileiro. O inimigo é nada. O inimigo ele tá armeado. Prepare a bomba. Precisa armar nada. Início da rodada. Bomba adquirida. Ah, mano, peguei bomba sem querer, eu fui mal. Me empurraram. O sniper tá lá no fundo, lá. Ah, dessa vez eu nem apareci. Corrente. Eu fui o hit lá na água. Bora. O médico tomou? Tomou. Chegado. Caralho, mano. Dentro do plant? Tá lá não, hein, senhor? Ah, dentro do plant, mano. Olha esse cara, foi pra água. É, muito legal esse, mano. Que que é isso? Um a oito. Passa a carro aí, Pedro. Tá na casa, casa abaixo tem. Tá mirando aqui, fundo. Tá mirando a árvore. Ó, você viu, Thalby? Você fez missão, ele meteu bala. Aham. Ah, pulou, Thalby. Médico, pulou, pulou. Médico. Arvore. Acosta, Thalby. Foi pro plantar agora. Entrou no bom. Os dois tá lá. Os dois árvore. Agora vai dar réis, vai dar réis aí. Thalby, na sua frente. Entrou o bom. Tá aí. Vai, só tem um médico. Calma. Pissou, pistou. Não. Perdemos a rodada. Ai, cara. Duas vezes eu atirei nele. Eu vacilei. Dá pé, Pedro. Tá, foi mal. Calma, calma, calma. Eu vou esperar esse cara aqui com você, mano. Espera. Vou jogar uma granada. Deixa eu ver. Ah, talvez não derrite a granada. Na minha esquerda aqui tem, ó. Vou tacar essa, eu morrer se dá réis. Ele já tá aqui. Duas granadas aqui. Caralho. Tem lá no fundo, mano. Tem réis, Pedro. Tem réis. Calma. Boa. Deixa eu ver. Eu não entendo em que não. Nossa, eu perdi a monel, mano. Caralho, mano. A arma dele tem mais cadência. Tá na 1, velho. Mas ele não comprava. Não, não, não. Eu não ouvi, caralho. Boa. Tem bom. Boa. Boa. Boa, vou nem falar não. Tá bom. Tá, tal. Vamos, gente. Ih, agora é. Defender. Mano, é sempre esse tal de pro play, né, mano? Moleque é rush, leva 2, 3. Esse menino tá um absurdo hoje. Calma, gente. Só matei a calma agora. Sim, sim, sim. Vou jogar com calma. 10 a 10. Creio que seja 2. Não entra a casa baixa, gente. Não é só marca. Porque casa baixa eles fazem a gente de free kill, mano. Isso é verdade. Não é o que eu digo. Só marca. Só marca, mano. Tem aí no fundo o code. Tem aí no fundo na grade. Eu vi, eu vi. Só marca. Code não entra. Só marca. Tipo assim, daqui assim, ó. Pra eles não pular. Eu vou entrar aqui, ó. Tá plantando. 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 Tenta pescar. Tenta pescar. Tenta pescar. Boa. Full hit. Tá full hit. Dá vida já pro code já. Eu e ele. Vou entrar a casa baixa. Vai. Vem cá, prof. Colete, Talby. Talby, que levou a ser gato. Tá na árvore. Ó o tempo. Ó, 30 segundos. Ei, eu e o Sniper lá no fundo. No fundo. Deixa eu ver. Entrando o bomb. Bora, bora, bora. Pula, bora, bora, bora. Pula, 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 todo mundo. Caralho, mano. Ah, eu e o Sniper lá no fundo. Ah, vai. É isso. Nossa, mano. Aê. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Show. Ah, quase fiz 5K. 3 barra 10. Puta que pariu. Melhor. Caramba, agora é fundo. Mano, pra mim, você quer parar de defusar, mano. Pra mim, você quer parar de defusar, que você andou. Eu falei, ah não, perdeu. Eu falei, ah não, perdeu. E o salve de hoje, pessoal, vai para o Leonardo Nunes. O Hater APC aí tá pedindo um salve aí para o pessoal do clã de Visium Caveira. E também aí pro parceiro dele aí, o ZHackZ. Valeu? Um salve também aí para o Bazooka Gamer. E um salve aí para o Richard Talbiano. Valeu? E um salve também para o ZHackZ. E um salve também para o ZHackZ.